Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Governo preparado, realize a eleição presidencial e atina em rua, no resenroir. Ministro Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho Hatteten da da União Orgão Administração Eleitoral, halou ela resenção eleitoral e rai laran nomos e a diáspora. Preparação para a eleição, lá o dia que teves, e a tempo e da hora da, como órgãos da missão eleitoral, tanto a Secretaria do Técnico da Missão Eleitoral como a Comissão Nacional das Eleições CNE, realizam na manacela recenseamento eleitoral, não nos atualiza a base de dados, e a rai laran, não nos e a rai liu, que se termina dia 14 de janeiro, e resiste a eleitoris Fombalo, atualizamos a eleitoris Lua Unida, e, entretanto, a Secretaria do Técnico da Missão Eleitoral Orgão Nevema, que executa a eleição, halou ela preparativa logística barata. Governante, nem até tem órgão administração eleitoral, mas halou ela preparativa logística barata, 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 no plano de recrutar oficiais eleitorais, a garantir a eleição presidencial, que realizam a eleição eleitoral. Ter base de dados, nem antes, nem o território nacional resiste a eleição eleitor, Hamutuk, Rihun, Atosualu, Ressin, mas, em recensemento eleitoral, atualização base de dados, Tô Fulam, Zúlio, Tinane, resiste a eleição eleitor, Fom, Hamutuk, Rihun, Lima, Ressin. Bem-vindas, menis, ZMN.